Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eles são важamentos de nós. Ele diz, estão no nome de pessoas. Os anos profissionais precisam de status. Belo nome, vos fazer o nome de pessoas. Os anos, eles precisam de uma maneira dessas. Eles precisam de uma maneira local. Então, eles precisam de um profissionais. Todara, todos nós aprendemos. de li don bazana katia mi lelo na mi lelo ito monibongo pe golo moko oe a sacana londre oe ba bengi tonto promo a samprandre na ba golo moussus e plasso an tolobi pou la premier fwa bravo tonto promo po a deniche ba ma kamo oe ma be ba golo basalaki na katia tereo uba bengi basket arena pandake konseri ebetamaki na basket arena ya shetangola ba golo basalaki nimi ba le bakuanga batikina bakasa ya kuanga na katia basket arena basalibosoto ba le babi loko ya friki basanzi kuna na katia ele pir aneke batikina baka kautju oye makamwa tatana mama basalaka batikina baka kautju nango kwa na katia alor esalibongo te nabankolo ya basket arena pe tonto promo a lobeli ango pou la primer fwa tomoni ke tonto promo a kondane aktsi ya ba goloa madre ke azalaka antifali tolika kondane aktsi ya ba golo kondane aktsi ya ba golo A CIDADE NO BRASIL 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 Como você passa aqui, você vai falar �iazinho? Qual que você... Eles vão ter chance入roso assim, você vai fazer isso eventualmente? Algumas deceived... Nenhum sabido há pouco, tem tudo... fã ali... Eles vão ter um mustache a tags. Fã aliξando esse nível até isso. Voilà porquê a nyata bino kakipaka kokolo yamu nene. Lelo sen deni milelo na milelo. Bino batuya mayeli. Nzoka batuya kete. Baxeni e kangami. Fere a simbisi bamo touche. Wana eza 12 fwa 10 e pesi bongo 120. 12 fwa 10 e pesi 120. 13 fwa 10 e pesi 150. Kou le kakipaka kokolo. Nase ki makase. Bokinza ke fre zen ya koufunga mate. Boso lawana mouta ki mate. Mouta ki ma fe le te. Daera te bu kin bo kinda wake. Chefalenze kate. Bokinda wap. Pas fabrikasi. Mawatro. Bo kololo lo. Se ti ne kesyon de organisasyon e de professionalisme. Você sabe que quando você usa, você tem que fazer uma coisa que você vai ter. Você tem que fazer uma coisa que você quer ter. Apenas você tem que fazer. Você precisa fazer uma coisa que você quer ter. Então, eu vou explicar isso. Você quer que você presente um que você faz fazer um que师 país, você tem que fazer uma coisa que é que você consegue cair na primeira imagem. Sim, você tem que fazer um que você já faria. Para que você não seja produtivo, Então, esse é o profissionalismo. Tem que ter um conceito, um vídeo, tudo, não é produtivo. Tandis que o conceito é produzido, ele se produz tudo só. E se você quiser, você tem que ter adversidade. Então, o que você precisa fazer, você pode fazer. Então, o artista tem que vender bem imobilios. O que você pode produzir. E a fim, a imagem e o som, ele se torna automaticamente a ele mesmo. A qualquer conceito, a imagem da produtora. Então, você pode fazer a produtora. 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 Você pode fazer a produtora, você pode fazer a filmação, você pode ter uma fechada para dar determinado valor. felizes no preço aos entregar. A maneira cê vai a falta. Como é, vocês? Vamos atrás Bem, é isso aí. Elas são falhas e os autores estão fazem. O produto que os produtores estão no concert. Isso é o profissionalismo. Tem que fazer isso. Devemos ter a pronunciação como é falhas. Os jornalistas são croniquiados por um exemplo de uma imagem de um concerto de Adidas Arena em um lugar muito bom. Isso é porque eles são muito locais, e mesmo que eles são produtores, eles não esperam que os droits de margem e de som deviam voltar aos produtores. Por isso, eles vão fazer isso. Então, isso é uma promoção que eles fizeram. Os benefícios que eles fizeram, que eles fizeram, que eles fizeram. Aplausos para o governo de trânsito. De novo, eles fizeram. Eles fizeram um risco de perder a sua chegada. Então, a gente vai fazer isso. Alô, tudo isso lhe tindê Fere não abeti Geneve Arena de E o mesmo Kroniqueur Yacen Deni Baza ali sensé Yako promouvoir Arena de Geneve Bako sa La promotion Tô bako sa La de Bboi fere Ndengi bboi Yaka fali Tô zavade Alô Soki lelo Bloke Ba chêne Nyon sou Wana Yacen Deni Ba chêne Oye antifali Kelkepa Iza vrelde so Kona kouzong An a Professionnalisme Nabino Ba journaliste Nabino Ba journaliste Nabino Ba musicien Bozalaba Professionnel Bozalaba Professionnel Artiste Musicien Tam ozak Engage Journaliste Kroniqueur A salo Promotion Foutaye Badroana Bino Ba journaliste Va connecter Tambosa Promotion Bozalaba Duranabino Donc Tô Sala Appel Au Professionnalisme Pour Musique A Congo E Ken Niboso Nengi Falia Zoukumbano Liboso Ata Gozobo Alors So 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 Femme De La Bonne Musique Is An In To An A Bino 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 C'est Bino Bino E aí Strode 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 Não é assim que se des Nine-Z porqueỗ não qualquer um moral. Mas como eu posso fazer ovos braços, quando eu posso fazer querendo Valente, Então até assim que os Estados Unidos preparam para ela. , . , . . moça a é é é é é Não Daniel Mozaیا-AAAAAAAAA Eu trouxe muito esse aqui. Obrigado isso. Enfim, como os outros brasileiros vão falar sobre isso e eu falso que a polícia era uma fama de Falir Falir ela sequeriu. Não tem Collar, não tem um rapido com o filho, mas Mas você não sabe a patronia, ele dizia que tem um homem que pegou e não tinha os homens de peça Se sou a gente que o homem se sentiu e a gente que eles repôs a famosa Quando a Maria ou uma pessoa se senta Quando a mulher a não se horroram? Não se horroram. A música essa que aliás nós chi tätä, não o vício privado ainda bem porque esses jogos não são excelentes. E agora eu vou trabalhar para eu gostar de você. o mundo que sãoendedorismo assim que não tem que ser contra o governo que nos rios que nos rios se vê bem porque nos rios o pessoas mais que nos rios dos anos para trabalhar um é que estábamos ou nos rios eram os Não corresponde alguma coisa queнов de uma criação, o balevão. Mas é o conceito de que não se faz batalha, por que, mas ele pode fazer uma colher. Mas não podes com a colher, mas ele não vai marcar a imaginação, mas ele é todo isso. Sim, mas ele pode salvar o balevão do balevão. Ele é o conceito de uma colher, mas ele vai marcar em um grande lugar. Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Mas as coisas e as produtoras, se comprevam porque devem... Desde o primeiro concreto, desde o najeição do nosso pairo, ela, ela, no nosso pairo, muito bem segundo o Brogui, mas há de ter que falar, não há falta, mas há de ter que falar. Muito obrigado, porque você está a sair do nosso coração, mas quem está. Estas estamos falando. Mas o meu irmão estava falando que eu sou eu, eu e tenho estamos falando, porque a minha mãe tinha. o que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que é essa a coroa, então ela vai defender a publicidade aqui e o que você quer dizer que você quer dizer muito obrigado sim, meu Deus você continua na semana de lourdes para os Gaulhos você continua na semana de lourdes para os jornalistas do Sindicato para os antifários talvez vocês são sempre fiers E eu vou te dizer que o projeto é diferente do local. Quando gente está falando que tem uma confiência com a Falih. Então eles nunca nos decidirem. Então eu quero dizer que é o que tem o que é 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 o que é. Tô já na tan, tan e se bele, me cala te solda oute. Então, vuala. Tô kon lobe la solda oute te, parce que não é salami, te pôde isto, apontaba que eu na te. Dê que salami, tô konib sa abino. E pê, page. Ya sal, ya mômo, ou bwa ke la abino leja, maka môra ninguizalak. Então, vuala. Kouna, maka mousa ki toko. E pê, tô já na tatu msusu na Itali. Koula moa L2, L2, L3 aréna, ya lio, ya lio 6, tô léki le 13, tô ké na Arkea, aréna de Bordeaux, ya lio za 13, e le 21, tô já na Milan, Itali ano, tô já na Milan. Então, vuala. Tô a datu msusu bôye, ben gôde já, me pôdejo lá na dia, porque já sistema trilogíf, ya trilogí. Donc, L1, Bordeaux, e Milan, cê la trilogí. Alors, Jéréné, galénien, é le plus de deux, jambos, a kenô, la zapona, a ver, la zapona, la zapona, a sanjou, la zapona, a sanjou, a comunicação com a minha frase, com a minha filha, com a minha filha aqui na a minha filha ela, a minha filha ela, a minha filha ela é me faça. Nós temos que ver isso aqui que não m'avis prenecedor, mas eu também falo, eu não quero dizer que eu te disse que eu te consejo se você faz um produtivo porque você faz um produtivo, se torna a seus camaradas e ir prazo para profitar você quer dizer que não e quando eu te consejo, você tem que ir na música eu vou te fazer isso eu vou te fazer isso eu não quero dizer que você tem essa doença você tem essa doença eu vou te dar uma doença O que é isso? a solução. Ok. Obrigado. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não.